Música Well folks, sejam bem-vindos a um novo Outfits Video E neste caso, dispensamos mesmo introduções, portanto, vamos lá começar com o primeiro look Música Música Apresento-vos o Color Blocking Fun Para quem não sabe, este ano a mistura de cores está bastante na moda E uma das misturas de cores que tenho mais gostado de ver é o azul e amarelo Apesar de achar que com o amarelo tudo fica bem And the chunky rings Temos um crop top azul claro e umas calças amarelas pastel Para também não ser logo uma bomba de cor, até desconfortável Uma pessoa gosta de experimentar coisas fora da sua zona de conforto Mas também quer se manter low key Portanto, as tonalidades mais claras e em pastel Acho que funciona muito bem para quem quer experimentar usar mais cores nesta estação E antes que me esqueça de dizer, o nome de todas as peças vão estar na descrição O nome de todas as peças vão estar na descrição Nem dá jeito nenhum para sentar Portanto, conclusão Calcinhas ou calções para andarmos mais à vontade Pode ser Temos o Summer Date marcado para as 8 Na esplanada Sounds lovely Apresento-vos o outfit Summer Date at 8 Porque me imagino imenso a usar aquele no jantar numa esplanada de férias A ver o pôr do sol Ah pá, não consegui imaginar tão bem Mais uma vez, um color blocking com amarelo Outro favorito É conjugado com rosa Juntar ali a sandália com um salto para um toque extra de fanciness Ai, que o verão venha o mais rapidamente possível Já ninguém aguenta estas alergias malucas e o frio mesmo random Para quem ainda não conseguiu perceber, eu estou completamente entupida Desculpem lá, vou ser exalada Next outfit Vou já introduzir aqui que vão ver muito padrão gingham, vichy ou lá como se chama Para esta primavera é um must have Este é o outfit do Spring Must Have Este padrão, um crop top colorido Estes casaquinhos de malha que dão com imensos looks diferentes Uma sandália para o tal toque mais girly Se quiserem a molinha também Visto que este é o ano da cor Um tote bag colorido também Experimentem mesmo usar estas peças mais coloridas deste ano Porque também é a altura perfeita para experimentar Um outfit simples Um clássico que nunca falha Tal como diz o nome Simply put together Para aqueles dias em que não temos muita paciência para estar a conjugar roupa Os vestidos são uma salvação E visto que às vezes também conseguem parecer muito formais Uma pessoa corta logo isso com os ténis E neste caso, para aqueles dias com uma brisa mais fria Ainda levei comigo uma camisa Durante este tempo, as camisas funcionam mesmo bem como casacos mais leves Só para termos alguma coisa para cobrir os ombros Já para não falar que este ano também aguento as camisas Portanto, vamos a usar delas Misturar os estilos é das partes mais divertidas em conjugar outfits Adoro brincar com o meu lado girly e juntar ali o lado Maria Rapaz no calçado E é uma maneira mesmo subtil de dar logo uma pinta completamente diferente ao look Eu, pelo menos, gosto imenso de brincar com o contraste dos calçados Sei que não é para toda a gente Mas para quem achar piada, olha Welcome to the club Começamos com um conjunto mesmo fofo de estrapos pensados E para o pessoal que não é muito fã de conjuntos Nada vos prende Let's mix and match Um outfit bastante simples Umas calças brancas bem básicas com um top mais chamativo Que permite depois dar outra piada com acessórios de cabelo Portanto, vamos buscar o lencinho O tão adorado lencinho de camponesa Que desde o ano passado que imploro que não vá embora Também sair de moda, pá Caguei Vou usar na mesma aqueles acessórios mais fofos de sempre E ainda outra acessória de cabelo O bucket head The peace and love hole Sorry, é um nome um bocado agressivo Mas sweet ao mesmo tempo Outro color blocking lindo E que vamos ver bastante neste verão Rosa e laranja Este look dá-me vibes de peace and love Acho que é por causa do chapéu e da camisa Uh, aquele chapéu e aquela camisa com o bikini Uh, verão Lindo, lindo, lindo Um outfit que começou por ser super básico Umas calças brancas e um top laranja Depois com a camisa e o chapéu Tornou-o num completamente diferente I'm a fan The Matilda D'Verf follower Para quem segue a tão famosa instagramer Matilda D'Verf Deve estar a compreender as vibes que eu transmitir Mais pela camisa O estilo dela nota-se que é mesmo effortless Ando a gostar imenso de ver a camisa assim simples Sem atar em lado nenhum E depois com umas calças mais largas Vejo no meu caso Juntei a sandália com o salto Para não me perder nas baggy clothes Visto que sou bem baixinha Tudo o que nos puder dar forma É bem-vinda Também arregacei as mangas por causa disso Para mostrar um pouco da pele E da minha figura Porque é que parece que até sei o que estou a dizer Não é por nada Mas I'm proud Sophie Estou a gostar imenso desta pinta Juro Eu tenho uma panca agressiva por este estilo Os outros outfits Usos uns tipo 30% do tempo Os outros 70% É isto O que contradiz bastante A minha personalidade muito feminina Cor de rosa Só de olhar por este estilo De uma maneira feminina também Porque pá Sinto mesmo powerful com ele Ignorem estes rótulos De roupas femininas E mais de rapaz Estamos no século XXI Se o estilo te faz sentir incrível Contigo mesma Ó pá Go girl E boy Usa Nem que seja usar um saco de lixo no corpo Usa o que te faz sentir bem Ah e outra sugestão também para o calçado São umas bands pretas Ou umas dog martins Uh e se quiserem um salto alto Bro Usem It's your body Veste-o da maneira como bem entenderes E antes que julguem as roupas das outras pessoas Pensem naquilo que falei ok It's your body A cool casual Este é dos outfits mais básicos Mas um dos que gosto mais Também para quem já me conhece bem Sabe que eu amo estas calças Apresento-vos uma versão mesmo boring Do Y2K Mas cool Muito cool E ainda tenho outra sugestão De parte de cima Um top rosa Tenho gostado imenso de ver o rosa em castanho E ignorem a luz a mudar agressivamente Gravar com muitas nuvens no céu É complicado Ai que eu gosto tanto deste look Vacay all day Imagino-me tanto a usar isto nas férias Juro este é dos looks que me dão mais a vibe De uma menina de 13 anos a passar e comentar com a sua amiga Quem é aquela e quer me vestir assim quando tiver a idade dela Se visse assim alguém na rua Eu queria iria falar com ela Só pelas boas vibes que passa Se calhar sou só eu e as meninas de 13 anos Estou neste momento a usar comigo Spring Must Haves Part 2 Agora que vejo é praticamente a mesma coisa Que o primeiro Spring Must Haves Mas com as calças Guilherme rosa Eu vou incluir na mesma Porque o custo está imenso A cadeira rosa e a molinha Também dão aquele ar de esforço Na conjugação do outfit Eu acho que é lindo A Chic Farmer barra City Girl Takes Kansas Enquanto que conjuguei este look Lembrei-me logo de uma camponesa mesmo muito chique Quero impressionar o seu vizinho agricultor Portanto juntou um salto alto Sim, já fiz a história toda na minha cabeça Agora a sério Acho que é só por causa do lenço E do top com as mangas mais em balão Este tipo de top meio em blusa Lembra-me logo muito do ambiente de campo E com as calças do gangue assim largas Acho que se enquadra mesmo bem Mas para mim O detalhe das flores do lenço roxas Com a sandália lilás É que me fez amar especialmente este look Misturar as calças largas com um salto I'm a fan Em suma, estou proud Estou muito proud com este look Está muito sweet The lowkey Betty Lowkey mesmo porque nunca quis muito estar nas vistas E by the way Quando já vestiste e despiste tanta roupa Que já nem te esforços para te calças direito Nunca foi muito de Betty style Porque sinto que não se enquadra muito com a minha personalidade Mas às vezes uma pessoa quer se sentir extra Estava a tentar arrancar outra palavra Mas Betty O momento mais fierce De não te metas comigo I'm a tough woman Também eu gostava de dar essas vibes neste look São mesmo os óculos E a cara séria Só LOL The Amber Chamberlain Guide Para quem não viu um dos últimos vídeos da Amber Chamberlain Basicamente ela fez um vídeo de outfits E mencionou muito este Uns calções e um top branco Um básico que nunca falha E que podes conjugar depois de várias maneiras diferentes Com esta base Como concorda 100% Decide incluí-lo Juntar um chapéu Uma camisa Se quiserem No meu caso Ainda mudei o calçado para as docks Porque adoro ver estas calções com elas Se pareço um trolha Sim Eu sei que estavam a pensar nisso Do I care? Não Eu curto Gostos não se discutem E para finalizar os outfits Supostamente viam ser vinte Mas apaguei alguns Porque ou não gostei Ou porque estava mesmo cansada De editar o vídeo Sim Isso aconteceu Mas pronto Aqui tem A alfacinha ambulante Não Não é alfacinha lisboeta Ou até tem aqui Uma tripeirinha com orgulho Gosta de se vestir de alface às vezes Loucos monocromáticos Também é um grande sim Aqui no canal Somos grandes supporters disso E acho que é isso My love Espero mesmo que tenham gostado Dos outfits Que separei para vocês Espero que tenha servido De inspiração E vejo-vos então No próximo vídeo Bye Tchau Tchau Tchau